Benefícios do azeite O azeite é obtido através da prensa das azeitonas e passa posteriormente por 4 fases lavagem, moagem, prensa fria e centrifugação O azeite é pobre em ácidos gordos saturados e rico em antioxidantes com a vitamina E É desde há muito tempo utilizado no Mediterrâneo sendo hoje reconhecido no mundo inteiro pelas suas propriedades nutritivas e organolépticas propriedades benéficas ao organismo e que impressiona os sentidos É um alimento versátil e fundamental para a saúde pois beneficia a vesícula biliar e o fígado estimula a secreção da bilis e a tonicidade dos tecidos atuando igualmente como tônico nervoso O consumo de azeite é benéfico para as crianças pois ajuda no seu crescimento e previne a osteoporose Como estimula a contração muscular O azeite é prescrito em casos de prisão de ventre A sua ação suave é ideal para a prisão intestinal das crianças podendo os laxantes mais fortes causar danos A ingestão de azeite é positiva para quem sofre de colesterol porque ajudará a dissolver os depósitos desse mesmo No processo de fabricação do azeite existe uma concentração de antioxidantes que permitem a proteção de organismos contra as agressões exteriores prevenindo o aparecimento de doenças cardiovasculares ou de câncer O azeite é anti-barriga A última notícia sobre o óleo extraído da oliva merece comemoração Ele evita o acúmulo da gordura visceral Passaporte para as doenças cardiovasculares e diabetes E como se fosse pouco, combate a osteoporose e inflamações Casos da gastrite